Eu tenho conversado muito com o pessoal do presidente Bolsonaro e eles têm uma convicção muito forte de que isso aconteceu em março ao assassinato da Marielle e o Bolsonaro concorreu a presidência aquele ano. O que aconteceu? Ele levou uma facada. Ele levou uma facada. E é muito interessante esse raciocínio que ele coloca. Mataram a Marielle, quiseram me matar, porque se eu tivesse morrido, eles iam ter jogado na minha conta essa morte. Eu entrevistei a Mara Gabrilli, ainda na condição de candidata a vice na chapa da Tebet, no dia 28 de setembro, era aniversário dela, da Mara Gabrilli, esse dia, 28 de setembro de 22. E aí no Jornal da Oliveira, ainda era jovem pano naquele momento, ela falou sobre o caso Celso Daniel, citou o pai dela, citou o pai, toda a história da morte do Celso Daniel, depois também da colaboração premiada, a delação do Marco Toalério, enfim. E ela cita toda a história do Celso Daniel numa entrevista pra mim na rádio, naquele 28 de setembro de 22. Tomei processo, fui obrigado a tirar todo o conteúdo correspondente à matéria do ar, todos os recortes, aquela edição do jornal eu tive que tirar do ar. Então, veja, se eles não conseguiram resolver, né, porque não quiseram resolver o caso Celso Daniel, do mesmo jeito se aplica, por exemplo, quem é Adélio Bispo, né, quem o levou pra juiz de fora, de onde surgiram os advogados, quem era aquele áribe da Câmara daquele... E chegaram e chegaram de aviãozinho particular os advogados. Então tem coisa que não pode ser tratada do Brasil, viu, Pavi? O cara... O rapaz era praticamente um minguigo. Não tinha dinheiro pra comprar sapato. Deu uma facada, com faca enferrujada ainda. Com faca enferrujada. Entrou, esfaqueou, saiu calmamente no Manais e o cara que era praticamente um minguigo de uma banca de advogados, porque eu pago advogado criminalista. Eu pago bons advogados criminalistas pra me defenderem dos processos que eu levei pelas verdades que eu falo. Então a gente não pode falar a verdade. A gente tem que ser canalha nesse país, tem que ser hipócrita, tem que ser sujo. Aí você não tem problema. E custa caro o advogado criminalista. Então é impossível que o Adélio Bispo, é impossível, eu corto meu saco ao vivo numa transmissão do Instagram, vestido de Carmo e Miranda, sem gritar, com vidro de shampoo na boca, se o Adélio Bispo tinha dinheiro pra pagar aqueles advogados. Tinha. Pavi, e você citou há pouco a questão de vazamento de informação por parte da Polícia Federal, né? Eu defendo uma ideia de que todo mundo ganha e ganha muito com esse vazamento. Porque, veja, a gente sabe como funciona a internet hoje, Pavi. Quanto a gente fatura com o like, com o compartilhamento, com o comentário, com um novo inscrito, tudo isso do ponto de vista do negócio digital, lá no fim é renda, é resultado, é dinheiro que vai entrar. Aí eu te pergunto, uma notícia dessa vaza, fica ali de posse daquele canal, seja ele qual for, a Globo é a preferência, a gente sabe. Você viu, você viu 300% de aumento no lucro? No primeiro ano do governo? Pois é. Você sabe que eu gostei do presidente lá da Globo falando o seguinte? É, nós fizemos as escolhas certas em dois dias. Fizeram nas eleições as escolhas certas. Ai, meu Deus do céu, eles nem têm vergonha mais de esconder. Não. Nem esconde mais. Agora a gente entende a alegria do pessoal lá da redação, quando saiu o resultado. Lembra do videozinho do resultado da eleição? Opa! Agora está com 300% de lucro. Num ano, porque está tudo em queda, o audiovisual. Aí uma determinada empresa fez as escolhas certas e está aí. Quem planta, colhe, quem compra calcinha e batom direito, ganha mocassim caro. A vida é assim. A gente é que é bobo. A gente é que é bobo. E sabe o que eu estou? Eu estou pistola com o jornal Estado de São Paulo. Eu vou dizer por quê, antes da gente ir para as nossas perguntas e respostas. Porque, como eu falei aqui do caso, a gente falou da Marielle, que o Bolsonaro tem. Agora eu quero ver se vocês vão gritar Marielle presente. Ou se ela vai virar uma defunta comum. Quero saber. Se ela vai virar uma defunta comum agora. Acho que não vai ter nem floma no sepulcro dela. Porque não serve mais. Vamos ver. A saber. Eu vou pedir para um amigo meu e todo dia verificar o túmulo dela agora, até o final do ano, para ver quando é que vão parar de pôr flor ali. E quanto tempo a irmã dela vai durar no Ministério, não é, Pabllo? Exato. Não é só o Ministério. Porque ela é conselheira da Metalúrgica Tupi. Sabia, né? Sim. Ela foi escolhida para ajudar esta estatal, a Tupi. Que ela deve ser especialista em levar ferro lá em Tupi, né? Vai entender. Ainda bem que não é na Metalúrgica Joá. Se não, ela tem que levar até em Joá, né? É verdade. A Metalúrgica Joá é um problema. Agora, eu falei, aí chegamos no Adélio. O Adélio não tem dinheiro para pagar advogado. Qual é o advogado mais estrelado que o que eu pago? É um advogado criminalista no caso. No caso que me levou ao desligamento da Jovem Pan. Que foi a minha crítica à decisão de um desembargador de São Paulo que absolveu um senhor septuagenário que tinha sido condenado na primeira instância por abuso de menor. Eu fiz uma crítica à decisão. Não posso fazê-la mais por ordem judicial. E o processo está em segredo de justiça. Mas eu posso falar o caso, é claro, porque sem repetir a crítica que eu fiz. Então, eu posso mencionar, mas não posso repetir o conteúdo porque está subjúdice. Não é que está sendo julgado. Aí, ontem, eu peguei o estado de São Paulo, Pitoli. Estava na primeira página a seguinte notícia. Eu vou ler aqui para vocês porque tem que ter o Bolsonaro no meio mesmo não tendo nada a ver com o Bolsonaro. Aqui. Jornal está no impresso, em primeira página do Estadão de ontem. Indulto a pedófilo abala a imagem de governo de Victor Orbán na Hungria. Aí vamos para a matéria. Crise causada por perdão presidencial a homem condenado por abuso sexual de menores provocou onda de protestos? O premier húngaro Victor Orbán, como seus aliados Donald Trump e Jair Bolsonaro, o que tem a ver o Bolsonaro nessa história? Não. Então, vai lá. O premier Victor Orbán, assim como seus aliados Trump e Bolsonaro, gosta de posar de guardião da direita conservadora e cristã. capitão danal e liberal dentro da União Europeia, ele aparece. Vamos lá. Então é isso aí. Saiu essa notícia aqui, é uma notícia longa, tá? Eu não vou ler tudo para vocês, mas tudo para falar que o amigo do Bolsonaro está numa crise. porque ele concedeu perdão a um homem que foi condenado por abuso sexual de menor. agora vamos aqui no Brasil. Esse jornal O Estado de São Paulo não deu um piu, não fez um A. Aliás, só a Folha de São Paulo falou, ou o portal dos jornais, né? Até o Globo teve uma notinha tímida, mas o Estadão, necas de pitibiridas. Porque o desembargador, que absolveu, e absolveu com os seguintes termos, eu vou usar aí o termo da decisão judicial. Esta menor não merece ser tratada como menor, porque, aspas, ela não é nenhuma jejuna em matéria sexual. Se você entende essa frase, você sabe o que ele quis dizer, mas ele não, acha que ele não disse nada de absurdo. E esse desembargador, então, através desta frase, absolveu o pedófico. Aí esse desembargador, Pitoli, sabe onde ele está trabalhando? No gabinete do Alexandre de Moraes. Sabe qual foi a última audiência que esse desembargador fez? Lá no STF. A oitiva do Mauro Cid, que sem fundamentar, com base na decisão da liberdade provisória, mandou o Cid de volta para a cadeia, sem razão, sem fundamento. Foi este desembargador que absolveu um pedófilo. Agora, o Estado de São Paulo está assim. O Orbán está em crise porque perdoou um pedófilo. E ele é amigo do Bolsonaro. Aí, aí. E o desembargador que fez a oitiva do Mauro Cid, que trabalha no gabinete do Alexandre de Moraes, que é inimigo declarado do Jair Bolsonaro. Porque, se... Ah, não. Não é inimizade. Se isso não for inimizade, eu não sei mais o dicionário, eu posso tocar fogo. Agora... E aí, ninguém fala. Agora, se o Vitor Orbán, que está lá... ...da Hungria, que eu não sei nem onde fica. Eu não sei nem onde fica. No mapa, eu não sei apontar onde fica isso aí. Ao basear, amigo do Bolsonaro, vamos falar aí que ele liberou o pedófilo. Enquanto tem um desembargador que está no gabinete do Alexandre, sacaneando o pessoal do Bolsonaro, que absolveu um pedófilo. Mas aí pode. É um amor às crianças, né? Que essa imprensa tem. Era isso que eu queria trazer. O que você achou dessa notícia? Não, Pavi, de qualquer forma, eles vão sempre arrumar um caminho para colocar o Bolsonaro nessas informações para desqualificar. O caminho é sempre esse, né? Independentemente da notícia e do teor, se é possível desqualificar o Bolsonaro, eles vão encontrar um caminho. O Orbán, é porque ele... Bem, o nome está quente, né, Bolsonaro. Pavinato, o nome do Orbán e Bolsonaro estão quentes por conta da visita à Embaixada da Hungria. Então, aproveitou essa onda da visita à Embaixada, a Embaixada, câmeras que vazaram. Mas vamos aproveitar essa onda aí. Está todo mundo sabendo quem é o Orbán. Ninguém imagina onde fica a Hungria, mas agora já sabe pelo menos a Embaixada. Então, vamos colocar nessa leva essa notícia porque vai emplacar. Só pode ser por isso. É, Bárbara. Agora, eu acho muito errado o que o jornal Estado de São Paulo fez. Muito errado. É desonesto, né, Bárbara? Sabe, falar ah, e o Orbán ele acabou de perdoar um condenado por abuso sexual de menor. O Orbán é aliado do... é amigo é qualquer coisa do Jair Bolsonaro. Devia ter sido assim a notícia. O Orbán acaba de perdoar um condenado por abuso sexual de menor. Da mesma maneira que o juiz auxiliar do ministro Alexandre Moraes. Aí a notícia ficava bonita. Aí a notícia ficava séria. Aí a notícia ficava de jornalista. Não de pelego. Então, fica o recado dado. E veja, vou deixar claro mais uma vez. O que eu estou dizendo aqui é o fato que aconteceu. Um senhor foi preso porque estava fazendo sexo na sua caminhonete com uma menina de 14 e uma de 13. Foi preso. A menina tem 13. O código diz que de 14, menos de 14 para baixo é estupro presumido. Mas o desembargador absolveu porque falou que a menina parecia ter mais de 14 porque ela não era nenhuma jejuna em matéria de sexo. Eu estou sendo técnico na descrição. então ele absolveu um pedófilo porque, segundo a argumentação dele, ele não seria pedófilo porque a menina que já era sambada no sexo parecia ter mais de 14 anos. Aí o Orban perdoou uma pessoa condenada por abuso sexual de menor. O resultado, o efeito final é o mesmo. Então, se é para comparar, não é para comparar com o Bolsonaro. É para comparar com o gabinete do ministro Alexandre Moraes. Ô, Vitória, um recado. Fala aí, fala aí, fala aí. A gente está chegando a quase, já passamos de 5.300 likes, Pavi. 5.300 likes. Nossa, filha. Dá para ir a 6.000 likes. Agora é só você deixar o seu joinha, compartilhar a nossa live e a sua inscrição também. Hoje comemoramos um milhão de inscritos no canal do Pavinato. Então, Álvia, se você puder, o seu like é fundamental. Não tem medo de pôr o like aqui. Deixa digital. É, não dói. Eu juro que não dói. Pode clicar à vontade que não dói. Vai de luvinha, de luvinha. Boa, fala, Pavi.